Cruzamento da rua Tupinambás com a rua Dom Infante de Sagres, aqui em Aparecida de Goiânia, no Jardim Marines 2. Os moradores já estão cansados, porque aqui acontece acidente todo santo dia. Os motoristas vêm em alta velocidade, ninguém sabe quem é que tem que parar, e aí vira um show de imprudências e de acidentes. O que está acontecendo a mais? Porque geralmente esses acidentes têm vítimas e precisa vir que socorra, aquela loucura. É quase todos os dias tem acidentes aqui, acidentes grávidos. Quando acontece o barulho, eu já saio de lá desesperada, porque esses dias já teve um acidente com quatro vítimas e todas as vítimas grávidas. Vieram três ambulâncias e hoje de manhã já estava em casa, olha o barulho de novo, um acidente feio, o outro carro subiu até aqui em cima e o pessoal não aguenta mais tanto prejuízo. E aqui a gente percebe que o pare é para quem está na rua Tupinambás. Tem um resquício de sinalização, mas não dá para ver. A gente vê que aqui, se a pessoa estiver mesmo num carro, não consegue observar que o pare é aqui. Isso, perfeitamente. Aqui a rua vertical, que é a Tupinambás, ela tem pare, além de estar mal sinalizado, já está apagado, tem pare na situação, na vertical como na horizontal. O motorista fica confuso. Outras ruas do setor estão nessa mesma situação? Daqui para baixo, todos apagados, igual você viu, não tem nenhuma sinalização. E a situação hoje aqui é muito grave, tá? Principalmente nesse cruzamento aqui. A gente quer que eles melhorem para nós, que mudem esse jeito, que arrumem o meio para eles pararem com essa bateção de carga, né, com esse tanto de acidente. É coisa horrível a gente ver esse acidente, gente machucando, é cada coisa, né, o rapaz bateu no carro de moto, caiu lá na grama, a gente achou que tinha morrido, mas graças a Deus a gente corre, vem com água, vem ajudando o que a gente puder, né. Mas é triste ver um acidente. Então a gente quer que eles melhorem para nós isso aqui. Então a gente quer que eles melhorem para nós isso aqui.